Se você está passando por problemas e desilusões Basta só reclamar o nome, o nome santo de poder Ressuscita até mortos, o impossível faz acontecer Tudo isso ele faz com seu poder Se as guerras estão na frente, ele ordena e as faz cair Que este inimigo se levanta, ele não pode impedir Que as lágrimas do leite cheguem ao trono do Senhor Seu clamor ele responde, já ele tem muito valor O meu Deus tem poder Pra fazer você vencer O azul entra no mar Faz as ondas se acalmar Faz o inferno estremecer Tudo mal se desfazer Meu Deus tem poder Pra fazer você vencer Eita glória, é benção, é benção de Deus Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia Glória a Deus Glória É glória pastor É glória É bom dia É bom dia pro Senhor Jesus Pra você Que nos acompanha O poder de Deus na nossa fraqueza É o tema de hoje Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo Obrigado por mais um dia Oh glória É sim Jesus Deus é fiel Hoje dia 23 de julho Sexta-feira Deus abençoe a sua vida Compartilhe esta mensagem e esta oração Com pelo menos 10 pessoas Arranje mais inscritos para o canal Vamos juntos fazer a obra de Deus E a recompensa vem do céu Vamos falar do amor de Deus Vamos entrar na palavra Vamos entrar na mensagem de hoje E a mensagem de hoje vai falar do poder de Deus na nossa fraqueza Aleluia Jesus Amados do Senhor Quem é que nunca se sentiu fraco, amados? Quem é que nunca se sentiu impotente para resolver as coisas da vida? Todos nós temos fraquezas A fraqueza mostra que precisamos de ajuda Não conseguimos resolver tudo sozinhos Precisamos de alguém para nos ajudar E alguém mais forte do que nós E Deus? Ah, Deus tem a força que nós precisamos na nossa fraqueza Não há nada que Ele não possa fazer Quando estamos fracos aprendemos a depender de Deus Não de nós mesmos Deus nos dá vitória na fraqueza Para mostrar que toda força vem dEle E Ele é o autor da vida E detentor de todo poder, toda honra e toda glória 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 9 a 10 Leia meu amor Mas Ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Olha aí, se aperfeiçoa na fraqueza Aleluia Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Aleluia Por isso, por amor de Cristo Regogizo-me nas fraquezas Nos insultos, nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Aleluia Ele disse aqui que quem falou para Ele Deus falou para Ele Aleluia A minha graça te basta Ele está dizendo o meu favor A minha amizade O meu perdão A minha misericórdia Te basta Porque o meu poder Será Deus falando para Paulo Aleluia O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza E o apóstolo Paulo diz Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas Aleluia Nas injúrias Nas perseguições Me gloriarei em tudo Porque quando sou fraco É que sou forte 1 Coríntios 1, 25 amor Porque a loucura de Deus É mais sábia que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus É mais forte Que a força do homem Aleluia Que palavra abençoada Jesus Que palavra Hebreus capítulo 4 Versículos 14 e 15 Fala do nosso sumo sacerdote Que se compadece de nós Lê amor Portanto, visto que temos Um grande sumo sacerdote Que adentrou-se aos céus Jesus, o Filho de Deus Aleluia E apegou-nos com toda firmeza a fé Que professamos Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa compreender-se Compadecer-se Das nossas fraquezas Mas sim alguém Que como nós Passou por todo tipo de tentação Porém, sem pecado Aleluia A palavra está dizendo Que ele se compadece de nós Isso quer dizer Que ele sente dor Que ele sabe Que nós precisamos disso Quando nós estamos Fraquinhos Sem forças Nem para orar Sabe aquele dia Que você diz Hoje Não estou conseguindo Falar uma palavra Eu não abro para Deus Não abro a minha boca Porque não consigo A angústia é grande O sofrimento é grande A luta é grande Eu não consigo abrir minha boca E falar com Deus Para expressar o que eu estou sentindo Sabe o que é que a palavra de Deus Deus nos diz Que nós estamos sentindo Ele leva lá E chega lá Coloca diante do trono de Deus Dizendo Olha Olha só Como está a situação De fulano De fulana Veja Porque ele está sofrendo E ele está ali Realmente intercedendo por nós Quando estamos fraquinhos Deus nos dá ele Aleluia A palavra de Deus A palavra de Deus diz No salmo 72 Nos versículos 13 e 14 Preste atenção Ele se compadece dos fracos E dos pobres E os salva da morte Ele os resgata Da opressão E da violência Pois aos seus olhos A vida deles É preciosa Aos olhos de Deus A nossa vida É preciosa Glória a Deus A nossa vida É preciosa Nós temos que ter A certeza disso Irmãos Do que Deus tem Para fazer Em nossa vida Não podemos Jamais Nos submeter Aquilo que o inimigo Quer Entregarmos os pontos Aleluia Romanos 15 e 1 Nós que somos fortes Devemos suportar As fraquezas Dos fracos E não agradar A nós mesmos Aleluia Eita palavra De Deus hoje Você é forte em Cristo Suporte a fraqueza Dos fracos Aceite Que o fraco Na fé Precisa Que você seja Que você seja forte Para levantá-lo Para conduzi-lo Para dar a ele esperança No coração Temos que ter realmente Força nas mãos Nos joelhos Para orar Hebreus 12 e 12 Diz assim Portanto fortaleça Portanto fortaleça As mãos Enfraquecidas E os joelhos Vacilantes Aleluia Fortaleça-se no Senhor Meu amado irmão Minha querida irmã Pois ele é a nossa salvação E nós vamos agora orar Vamos colocar na presença Do Senhor Tudo aquilo que nós temos Para dizer a Deus A grande vantagem É que Deus está Esperando a nossa oração Ele está dizendo Quero ouvir a sua voz Aleluia Quero ouvir você orar Deus gosta de ouvir a sua voz Meu amado irmão Minha amada irmã Jesus Cristo gosta tanto De ouvir a nossa voz Que lá em Jericó Ele chamou Bartimeu O cego Filho de Timeu Sabendo que ele ia pedir Para ser curado Mas ele disse O que queres que eu te faça Ele queria ouvir ele dizer Senhor Que eu veja E ele disse Então vê Então nós vamos agora orar Falar com o nosso Deus E dizer para ele O que nós queremos E o nosso Deus está dizendo O que queres que eu te faça Senhor nosso Deus Nesta oração Nós queremos pedir A tua intervenção Em nossas vidas Queremos pedir O teu olhar misericordioso Deus Toma conta Da saúde Do teu povo Deus Toma conta Do coração Deus Desentope as veias Pai Restaura A musculatura Cardíaca Senhor Visita os rins O pâncreas Visita Deus Os teus filhos Os olhos Que tem dificuldade Para enxergar Visita as pernas Que estão fracas Tem dificuldade Para caminhar Visita as mãos Que já não tem A mesma força Para segurar Pai querido Deus amado A tua palavra Santa diz Que aqueles Que crê em ti Renovarão Suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se fadigarão E nós tomamos Posse Da tua palavra Deus Porque sabemos Que o Senhor É fiel Para cumprir Visita Paisinho querido Teus filhos E filhas Ergue no Senhor Em oração Em fé Em força Deus Os teus anjos Acampados Ao redor Do teu povo Os teus anjos Guardando o teu povo Livrando Meu Deus De todo perigo De toda maldade Pai querido Deus amado Na autoridade Do nome De Jesus Cristo Nós repreendemos Toda oração Contrária Deus Toda oração Que se levanta Contra o teu povo É na autoridade Do nome De Jesus Cristo Que nós estamos Aqui Clamando Deus Pedindo a tua Provisão A tua providência Pedindo Pai querido Os teus cuidados Pedindo que o seu Olhe para nós Com olhar misericordioso Deus Oh Pai Fortalece O teu povo Deus Dá o teu povo Pai querido Deus amado A força A coragem Para lutar E para vencer Deus Nós sabemos Que tu és Deus grande Deus poderoso Por isso Estamos aqui Diante do teu Altar santo Pedindo pela tua Intervenção Pedindo pelos teus Cuidados Pedindo Pai Cuida de nós Abençoa Nossas vidas Pai Abençoa A vida Dos teus Filhinhos E filhas Que clamam Por ti Que pedem Senhor A tua provisão A tua providência O teu olhar Misericordioso Visita Senhor Aqueles que estão Desesperados Deus Aqueles que amanheceram O dia hoje Precisando da tua mão Estendida Do teu olhar Misericordioso Deus Visita O teu povo Enche O teu povo Da tua alegria Da tua paz Enche Deus Enche Deus A vida deles Da tua presença É isso que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Paizinho Amém Amados Vamos seguir juntos Com a permissão Com a permissão de Deus Estaremos Depois do pastor Gabriel Batli O bom dia Jesus Estaremos no culto do lar E nós contamos com vocês todos Compartilhe o vídeo Mande para as pessoas Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Compartilhe o link nos grupos que você participa do WhatsApp No seu Facebook Arranje novos inscritos para o canal A bênção e a recompensa vem do céu Amém É sim Bom dia Bom dia E um beijo carinhoso no coração de todos os irmãos e irmãs Deus abençoe Em nome de Jesus Fica na paz Fica na paz